Música 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 Ciclistas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina fizeram acontecer na primeira etapa do EnduroFest, que movimentou a comunidade do Rio Verde no interior de Erechim neste final de semana. O cenário era esse, sol, calor, confraternização, música e, é claro, bikes e muita trilha. Confesso que Erechim surpreendeu muito, tá? Assim, cidade maravilhosa, tudo limpinho, as trilhas estão impressionantes e, assim, tu não consegue achar um galho fora do lugar. Tá tudo incrível, a estrutura tá excelente, o pessoal super receptivo e, olha, só agradecer porque são graças a esses caras que limpam a trilha e fazem esse tipo de evento que a gente tem como fazer o esporte crescer mais e mais, né? A competição do Enduro de Mountain Bike tinha um percurso total de 30 quilômetros e quatro trechos cronometrados, que percorriam trilhas em meio à vegetação nativa, intensidade de leve à mediana. Mas o principal objetivo por aqui não era nem o de vencer, apenas levar a família, sair pedalar com os amigos e descontrair. Nós viemos aqui, na verdade, pra dar uma força pro pessoal, não estamos participando da prova, nós viemos fazer um passeio, participar, conversar com as pessoas, ver como é que tá tudo por aqui. E eu acho, assim, um evento maravilhoso, o dia nos brindou com o sol bonito e estamos aqui, esperando agora o pessoal fazer a prova. Mas a parte competitiva aí, sim, é extremamente técnica. Trechos de downhill com descidas e subidas extremamente técnica. Muita aventura. O ciclista campeão é aquele que fizer tudo isso no menor tempo acumulado. Quem mais curtiu a ideia foram os que vieram de longe, bem longe, lá de Portugal. Tá sendo uma boa experiência. Eu tô cá no Brasil a trabalhar há um ano, tô a morar nesse ambiente. Fiz agora 450 quilômetros, aproximadamente, pra chegar cá, pra participar no evento, que tá a ser espetacular. Já fizemos a primeira especial, é brutal, é mesmo bem divertida, foi massa mesmo, como vocês dizem. Mas o evento não termina por aqui. As pedaladas cheias de aventura ainda serão realizadas em Florianópolis e Urubici, em Santa Catarina, e Porto Alegre e São Marcos, no Rio Grande do Sul. Tchau, tchau, tchau.